E aí, censuradas! Hoje é um dia muito especial, porque é dia de lançamentos secretos. Sim, eu trouxe algumas dicas de filmes super novos, que quase ninguém aqui no Brasil conhece. Essa é a sua chance de ficar por dentro das maiores novidades do Vale. E não para por aí. Tem filme que ainda nem foi lançado, viu? Tá vendo que vídeo incrível que você acabou de dar o play? Aproveita então pra já deixar o seu like enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? Eu quero começar por um filme que até a data na qual eu gravei este vídeo, eu não vi ninguém falando sobre ele no Brasil. Como sempre, vocês inscritas, inscritos e inscritos aqui no canal são privilegiados, hein? Acho que isso merece seu like. Bom, o filme acabou de ter o seu título decidido e será Am I OK? Ele começou a ser filmado agora no início de fevereiro, então tá bem no comecinho da produção, por isso ainda não tem data de lançamento. O enredo segue duas melhores amigas, a Lucy e a Jane, em seus 30 anos, e elas estão convencidas de que sabem tudo uma sobre a outra. Porém, quando a Jane anuncia que tá se mudando de Los Angeles pra Londres a trabalho, a Lucy revela o segredo que ela tinha guardado, enterrado, assim, as sete chaves. Enquanto a Jane ajuda a Lucy a separar velhos padrões de novos sentimentos, o vínculo entre elas será transformado no caos. Este filme marcará o primeiro longa-metragem da produtora Picture Start, e é dirigido por Digno Tyrell, que eu já citei bastante aqui no canal, e Stephanie Allen. Além disso, uma das protagonistas é interpretada pela mesma atriz que fez 50 tons de cinza, a Dakota Johnson. Agora vamos falar sobre um romance dramático que estreou no festival de Sundance, e também não é divulgado aqui no Brasil. Ele se chama Mabel, My Beauty, e tem cerca de uma hora e meia de duração. Na trama, um encontro surpresa no sul da França reacende paixões, ciúmes, desperta emoções ocultas e questões não resolvidas entre duas mulheres que costumavam ser amantes poliamorosas. O filme expõe um triângulo amoroso que tem um quê de comédia e caos, além de paisagens maravilhosas pela França. Se você curte assistir a Histórias de Amor de Verão, Mabel, My Beauty é uma ótima pedida. Infelizmente, quando se trata de filmes mais secretos, não é muito fácil encontrá-los para assistir, e no momento eu não tenho nenhum link oficial para indicar para vocês. Mas não se preocupem, porque eu ainda tenho muitas estresses LGBTs de 2021 para trazer para vocês, então já corre para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e ficar ligada em tudo que vier por aí, hein? Agora me contem aqui nos comentários que temas que vocês querem ver mais por aqui no canal, porque assim eu vou ler todos os comentários, mesmo que eu não consiga responder na hora, e vou saber fazer um canal cada vez mais na nossa cara, cada vez mais com as coisas que vocês gostam e que eu gosto, e vai ficar cada vez mais lindo. É isso, um beijo e me sigam lá no Instagram para mais dicas.